Ah, que bom que vocês chegaram. Vamos cantar. Quem vai ser o primeiro? Ai, tia, olha, eu adoraria cantar com vocês, sabe? Eu adoro, mas eu tô tão rouca hoje, é impossível. Pô, eu tô com uma dor de cabeça, senão até dói a dor, né? É, e mãe, ele tá com dor de cabeça porque, assim, ele tá com muita fome, eu também. E a gente vai correndo comer alguma coisa porque a gente tá passando mal já. Obrigado pelo convite. Que pena, gente. Vai cantando, a gente já vem. Ah, volta. Oi. Ah, chegaram na hora certa, vamos cantar? Hum, ele é uma fome. É, eu vou dar uma comidinha, tá clarinha? Nancy? Nancy? Pois não, dona Cita. Vamos cantar? Ih, não vai dar, tô cheia de serviço, toda enrolada lá dentro, não vai dar. Ah, mas eu tô te liberando do seu serviço agora, você tá de folga. Presta atenção, vamos se divertir um pouquinho, ó. Eu canto, tá? E você faz o couro. Vamos lá. Uh, uh, vamos lá. Não parece que eu era assim, é o seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no ladinho. Palestina, eu recebi o seu torpedo. Ah, que bom que você veio, eu tava com saudade. Eu também tava. Mas o que você queria dizer pra mim? Ah, então, é que eu tava pensando assim... Você ainda gosta de mim? Você ainda gosta de mim? Ah, perguntei primeiro, né? Aí tá. Eu gosto de você. E você? Eu gosto muito. Então, por que que a gente brigou? Ah, por causa das pessoas que estavam enchendo o nosso saco, né? Querendo que a gente fosse diferente, sei lá. É, e se não fosse essas pessoas, talvez agora a gente estivesse namorando ainda, né? É, com certeza. Mas assim, se você ainda gosta de mim e eu ainda gosto de você, o que que você acha da gente voltar a namorar? Namorar, tipo, namorar que nem antes? Não, não. Que nem antes não, né? Assim, agora vamos fazer as coisas do nosso jeito. Quando a gente quiser, como a gente quiser, sem se preocupar com as pessoas. E aí, você topa? Oi, Rita. Fernando? Você gostou do meu disfarce? Não. Achei ridículo. É, eu também tô achando um pouquinho ridículo pra falar a verdade, mas não sei, né? É necessário. Continuo achando ridículo. Rita, você ainda tá chateada por causa do negócio do escondidinho, né? Que que você acha? Você acha que eu tô ótima, sem mil maravilhas? Não, eu acho que não, mas desculpa. Olha, eu não tinha o que fazer, sabe? O que você queria que eu fizesse? Fernando foi péssimo. Nunca passei por nada tão horrível na minha vida. Você consegue entender isso? Eu nunca mais quero passar por isso. Desculpa. Desculpa mesmo, sério. Sério, por favor. Fernando, acho que a gente tá numa situação muito estranha. Ah, né? Ah, mas olha... Rita... Eu gosto... Eu gosto muito de ficar com você, sabe? Eu adoro, é sério. Fernando, eu também. Você sabe que eu adoro ficar com você, sabe? Eu adoro muito, eu gosto muito de você. Mas e daí? Chega a hora que eu fico sozinha e que você fique com a Domingas. Fico péssima. O que que você quer que eu faça? Quero... Quero parar de ficar me escondendo, sabe? Pra ficar perto de você. Parar de ficar usando esses disfarces ridículos pra ficar perto de quem eu gosto, sabe? Sim, mas Rita... Desculpa, mas isso é impossível. É impossível, Fernando. Você sabe muito bem que é possível, só você terminar com a Domingas. Você quer que termine com a Domingas? Ou com a Domingas, ou comigo. Porque assim eu não consigo mais, Fernando. Ok, o que que você decide? E aí, pai, já consegui um emprego novo? Ainda não. Mas eu vou achar. Duvido. Um trabalho que dê um salário bom. Dê casa, ainda pague a primeira opção. Ha-ha. Não fala assim, Nanda. Fernanda, não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. O que o Bernardo fez com a sua irmã não tem desculpa, não. Não, eu não vou conseguir ficar olhando pra cara dele fingindo que nada aconteceu. Mas pai, eu já falei, o Bernardo é inocente. Por que que você não acredita nele, hein? Dá licença. Explica, Cris, por que que vocês não acreditam nele? Porque é difícil de acreditar naquele responsável, né? Nanda, peraí, cara, eu volto aqui. Ô, Pê, você tá tão calado. O que que aconteceu? Né, velho, fala aí, o que que foi? Eu tava pensando num lance, Dom. Que lance, né? Lembra quando você foi na obra que eu tava estagiando, eles estavam usando vaselina, não estavam? Tavam? Não lembro, não. Davam, sim. E você pode muito bem ter pego uma lata por lá, não pegou nada. Eu? É, ué. Ô, Grão, olha pra minha cara, velho. Eu sou teu brother, eu tô me ferrando, eu tô sendo acusado de uma parada que eu não fiz. Não foi você que pegou, velho. Fala pra mim.